Ao longo da história humana, a primeira ciência completa que surgiu, com uma estrutura total de ciência, foi a teologia católica. Quando as pessoas falam, a ciência e religião, o sujeito equacionou a coisa assim, é porque é de uma burrice, é de uma ignorância imensurável, porque o sujeito não sabe o que é uma coisa nem outra. As pessoas pensam, ah, não, a religião é questão de fé, quer dizer, fé é uma coisa subjetiva que você tem ou não tem. Eu digo, olha, levou quase dois mil anos o sujeito começar a pensar assim. Nos primeiros séculos do cristianismo, o que era o material que os caras tinham do cristianismo? Eles tinham um depoimento das pessoas a respeito de certas coisas que elas tinham visto, vivido, assistido, passado. Então, eles tinham o registro de curas miraculosas, tinham o registro de coisas que Jesus falou, etc. Então, eles tinham um conjunto de narrativas. Essas narrativas eram passadas de uma pessoa para outra, uma pessoa que conhecia aquelas e que sabia que eram pessoas confiáveis. Ninguém tinha o menor motivo para duvidar da maior parte dessas narrativas. Quando tinha, duvidava-se. Então, o que foi passado como material para os primeiros padres e depois para os escolásticos era um conjunto de narrativas, de acontecimentos miraculosos. E esse conjunto, em primeiro lugar, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que juntar tudo aquilo. Fulano disse isso, outro contou aquilo, papapá. Então, a primeira maneira de você articular doutrinalmente o cristianismo é uma simples compilação de afirmações. Mas na hora que você faz isso, já surge imediatamente o primeiro problema. Isto é apenas uma série de frases isoladas ou há uma coerência, há um sistema dentro delas. Portanto, uma hierarquia. Então, os caras começam a tentar montar o sistema hierárquico da doutrina cristã a partir daquele material que tinham recebido. Isto exige, o exame em profundidade dos textos, uma infinidade de comparações e exige o exercício da dúvida metódica quanto a cada um dos pontos. Não é isso? Então, a longa evolução da teologia católica é o primeiro exemplo de uma ciência inteiramente organizada, inteiramente autoconsciente, inteiramente crítica. Não tem nenhuma ciência moderna que na sua organização interna tenha um milésimo da coerência e solidez da teologia católica. Então, ela é o modelo de ciência. E note bem, quando mais tarde as pessoas disseram não, que isso aí é tudo baseado na fé, elas simplesmente não sabem o que estão falando. Então, por exemplo, se você está leproso e você vai ao Jesus Cristo e ele cura a sua lepra, eu digo, que raio de fé? Ele vai dizer a sua fé te curou. Porque você confiou nele. Mas a cura é objeto de fé? Você acredita que foi curado? Apenas acredita? Uai, você acreditou não na sua cura, você acreditou em Jesus Cristo. Agora, você saiu dizendo, ah, eu estou curado, eu acredito que estou curado. E todo mundo está vendo você leproso. Ainda é assim? O paralítico, ele tem fé que ele está andando, mas ele continua preso na cadeira? Então, tem algo errado nessa noção de fé. Então, este material, com as primeiras revelações que eles receberam, que foi sendo passado, é claro que, à medida que passa o tempo, o impacto dessa narrativa diminui, porque a distância do testemunho vai ficando cada vez maior. E você precisa de elementos de imaginação para você se transportar até lá. Mas, mesmo assim, é claro que você tem todo o direito de duvidar desta ou daquela afirmação. Mas, você pode ter certeza que todas as dúvidas que você fez foram todas levantadas pelos próprios teólogos e foram respondidas uma a uma. E, o princípio usado, quando Descartes inventou a dúvida metódica, Descartes não foi capaz de levantar um centésimo das dúvidas que os teólogos levantaram. Só que, eles levantaram, e essas dúvidas eram passadas de geração em geração. Então, vamos dizer, esta elaboração coletiva, que é um elemento fundamental da ciência, quer dizer, que a investigação começada em uma geração possa ser prosseguida sistematicamente na outra, com coerência lógica, quer dizer, que não tem só... A sequência histórica mantém a sequência lógica. Esse é um ideal científico. Esse ideal de ciência só foi realizado na teologia católica. Nenhuma outra ciência realizou isso até hoje. Então, vamos dizer, qual é o modelo de ciência? A hora que este modelo da investigação racional, sistemática, organizada e historicamente contínua foi transposta para outros temas que não eram os temas da teologia, isso é o que nós chamamos de ciência moderna. Mas isso eu vou explicar melhor numa outra aula. Então, acho que por hoje é importante que o debate não seja um debate. quer dizer, mais uma troca de informações. E que tudo ali seja provisório. Quer dizer, me parece que é assim, mas pode não ser. Veja, uma longa vida de estudos começa a dar frutos de certeza depois de longo tempo. Quando você já testou a coisa por todos os lados possíveis e imagináveis. Chega uma hora que diz, olha, é assim, e é assim não porque eu quero, não porque eu gosto de ser assim, é assim porque não tem outro jeito. Então, por exemplo, coisa que eu às vezes digo que as pessoas acham que eu estou exagerando, falam, não, é que elas não têm ideia do todo o trabalho de investigação que foi feito para chegar naquilo. Está entendendo? Então, e às vezes quando eu arrisco certas hipóteses, coisas que eu também não tenho certeza, eu digo, olha, por lei das probabilidades, só pode ser isto. As pessoas às vezes também não têm ideia de todo o trabalho metodológico que foi feito para chegar nisso. então acham que são apenas opiniões. Por quê? Porque elas só têm opiniões. Veja, o tipo do idiota falante que domina hoje mídia, universidade, essa coisa no Brasil, ele não é capaz de conceber o que é a vida intelectual. Ele não tem mais uma ideia do que é. Ele tem apenas opiniões que foram criadas à luz das preferências do seu grupo para lhe dar uma pseudo-identidade que o proteja contra o terror cósmico. Então ele se apega a essas besteiras. E ele não é capaz de conceber nenhuma outra atividade mental humana exceto a que faz exatamente isso. Então quando ele lê o que eu estou falando eu acho que ele está fazendo a mesma coisa também. Quer dizer, eu represento um grupo e estou me apegando às crenças desse grupo. Eles acham que eu estou fazendo a mesma coisa. Eles não são capazes de conceber o que eu estou fazendo. Mesmo quando eu estou falando coisas arriscadas eu sei quando é arriscado mas é o risco controlado. Eu vou te dar um exemplo. Quando apareceu essa história de certidão do nascimento do Barack Obama a primeira coisa que eu escrevi a esse respeito é o seguinte. Os caras que indicaram eles sabiam disso. Sabiam da falta de documentos. Não necessariamente da nacionalidade estrangeira mas sabiam da deficiência de documentos do cara. e sabiam portanto que ele não tem como provar a sua legitimidade. Mesmo que ele tenha a legitimidade ele sabe que ele não tem prova disso. E eles escolheram por causa disso. Por quê? Porque destruir a Constituição americana é o objetivo permanente deles. Isso já foi declarado várias vezes. Então como eles não conseguem colocar a Constituição americana em discussão porque ninguém aceita discutir eles têm que criar uma situação criar um factóide que quebre a vigência da Constituição na prática e daí você não precisa mais discutir a Constituição porque ela já não vale mais. Então eu digo isso foi uma obra de engenharia foi planejada para eles escolheram o Obama porque ele era o pior candidato era o candidato menos legítimo. Eu disse isso por lógica e por analogia com outras situações que eu já vi essa tática usada muitas vezes. ontem apareceu um negócio isso está no Wordnet dele hoje ele saiu no Canadian Free Press o cara do Canadian Free Press descobriu o seguinte que quando o Partido Democrata aceitou a candidatura do Barack Obama então tinha lá um documento que era vamos dizer a indicação dele documento assinado entre os Nancy Pelosi e estava assim então informamos que o candidato nosso candidato é seu fulano considerado legitimamente qualificado para ocupar a presidência americana eles escreveram isso só que não distribuíram este papel distribuíram um segundo papel onde a frase final estava cortada ou seja todas as representações estaduais do Partido Democrático receberam a informação assim informamos que o nosso candidato é seu fulano de tal ponto final nenhuma referência à legitimidade portanto isso foi consciente a prova dessas coisas acabam aparecendo é uma hipótese que pode parecer até arriscada arriscada ser baseado na hipótese que é da opinião comum de que ninguém faria uma coisa dessas claro que faria faria muito pior do que isso então quando os conservadores americanos reclamam não isso aqui é um absurdo porque o cara não foi investigado vocês estão completamente enganados ele foi investigado sim ele foi escolhido justamente porque ele não serve com isso você cria o fato depois do cara assim veja mesmo que você prove que o sujeito é ilegítimo quanto tempo vai levar isso aí quatro cinco anos e ele terá já exercido a presidência então durante quatro anos você teve um não presidente é como o problema da seda vacantes na guerra católica se fica seda vacantes durante vinte anos o que acontece todos os bispos sagrados são ilegítimos e todos os padres que eles ordenaram também são ilegítimos então não há mais clero então se o mandado do papa não é válido você vai ter que aceitar o papa inválido como se fosse válido um belo truque não é difícil de pensar uma coisa dessa esse é para o estrategista de botiquim mas eles fazem isso e aqui também então nós vamos botar um cara ilegítimo que viola a constituição mas isso vai se prolongar por tanto tempo que no fim eles vão ter que dizer amém plano B e se falhar se provar que o cara é ilegítimo ótimo por que? porque quem compõe o governo Obama 80% é a turma do Clinton na qual Obama não manda o Obama só tem controle sobre a turminha que ele trouxe de Chicago que são os bandidos gangsters etc etc essa é a turma do Obama não são eles que tem efetivamente o poder no governo então se falhar tudo e o Obama cair ótimo já é a turma do Clinton que está no poder daí oficializa vai lá o Joe Biden que é agente deles tá entendendo? então nós impomos o Obama se não conseguimos impor o Obama somos nós mesmos que saímos ganhando é muito simples tudo isso isso aqui isso é ciência política quer dizer você ser capaz de ver por trás de uma situação que está meio nebulosa um esquema estratégico racional perfeitamente capaz de funcionar agora quando a gente fala isso o pessoal pensa não ele fala isso porque não gosta do Obama fala de fato não gosta do Obama mas também não vou morrer de amores pelo Joe Biden pela Hillary Clinton e muito menos pelo Joe McKenna então gostar ou não gostar não tem nada a ver com a história mas os caras não tem ideia do que é isto eles só são capazes de raciocinar em termos que pareçam científicos para outros idiotas como eles é tudo simulação de ciência então eles falam coisas que pareçam respeitáveis para uma comunidade de semi-analfabetos que nem eles então nunca vão acertar eu contei aqui ou na aula no programa não lembro em 1985 aí fizeram a Universidade Indiana juntou 35 especialistas sovietólogos e todos eles falaram não há o menor sinal de abalo na ordem soviética aquilo vai durar décadas passa cinco anos o negócio vem abaixo nenhum deles pediu desculpa por quê? porque eles não fazem ciência eles estão simulando eles estão brincando é assim mãe olha eu eu sou professor de sociologia eu sou professor de ciência política olha eu sou um cara bacana é só isto é muleta de personalidade fraca você está entendendo? então o cara precisa do título precisa da posição social porque ele não é nada então para você exercer uma ciência com seriedade você precisa ser um homem de verdade você é um homem de papelão tudo que você fala vai ser de papelão então esta condição existencial real para o exercício do conhecimento esta é a condição número um aqui é por isso que eu estou dedicando um ano inteiro só a isto só a condição moral psicológica